Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal Resultados da Wrestlemania dia 1, primeiro dia de Wrestlemania, vamos falar só dos resultados Depois eu vou fazer um vídeo com o compilado dos dois dias, viu? Os dois dias eu vou falar o que eu achei do evento, primeiro dia agora, resultados, vamos lá! A abertura do evento começou com Austin Theory, campeão norte-americano Ou melhor, o campeão americano contra John Cena E quem venceu o combate foi Austin Theory, pra mim um desastre total Depois tivemos Street Profits contra Ricochet e Braun Strowman Contra os Vink Raiders e contra a Alpha Academy E quem venceu foi o Street Profits Também tivemos a luta de Seth Rollins contra Logan Paul E graças aos deuses do wrestling, Seth Rollins venceu Tivemos também uma luta de trios feminina Back Lynch, Lita e Trish Stratos contra Demage Control Quem venceu foi o grupo da Back Lynch, numa luta totalmente maluquinha Enquanto o carro do funk passa aqui do nosso lado Vamos lá! Continuando, nós tivemos aquela finalização da storyline de pai e filho Dominique Mistério contra Rey Mistério E o Rey venceu o combate, até batendo em seu filho ali com uma cinta em certo momento do combate Nós também tivemos a luta valendo o cinturão feminino do SmackDown Que era da Charlotte Flair contra a Rhea Ripley Como eu disse, era! Pois a Rhea Ripley venceu o cinturão na melhor luta da noite pra mim Eu sei que muita gente vai falar que a do Sam Zayn foi muito melhor Mas eu gostei muito mais dessa luta Tivemos também a luta do Pat McAfee contra o Demise Que foi qualquer coisa, gente Então o Pat McAfee venceu, não sei como Mesmo com interferência, uma loucura Nós também tivemos o Sam Zayn e Kevin Owens contra os The Usos Valendo o cinturão de duplas E quem venceu foi o Sam Zayn e o Kevin Owens Que agora são os campeões de duplas da WWE Me diz aí vocês o que vocês acharam desse primeiro dia de Wrestlemania Curtiram? Não curtiram? Estão animados para o segundo dia? Vamos lá! Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo Se inscrever no canal e mandar o vídeo aqui pra aquela pessoa que não assistiu o Wrestlemania Mas tá maluca pra saber os resultados Aqui estão os resultados Até uma próxima e tchau!